Em 2012, com o IPI reduzido, foi registrado recorde na venda de carros no Brasil. 3.801.859, esse é o total de veículos emplacados no ano passado. Um crescimento superior a 4,5% em relação a 2011. A alta foi puxada pelos automóveis e comerciais leves, cuja venda foi 6% maior. O setor imaginava um ano complicado por causa da crise econômica, mas os descontos no IPI são vistos como uma medida benéfica. A Fiat é a empresa com maior parcela no setor, com 23,6% das vendas, seguida pela Volkswagen com 21,1%.